Olá meninas e meninas de alma cigana e temos também as outras capas essa capa aqui que é uma capa que poderia ser uma capa da indumentária menor que ela parece quase um chale mas eu chamo de capa porque ela é aqui arredondadinha tudo e ela é como se fosse assim uma proteção né também quase como se fosse o chale dá para trabalhar ele bem parecido com o elemento do chale e aí nós temos também essa outra capa aqui que é uma capa de toureiro que eu criei para dançar algumas coreografias e agora ela tá como um elemento cênico que eu ensino todas as minhas turmas que é uma capa de toureiro que conduz assim a bailarina nessa brincadeira de imitar os toureiros bom esse aqui é o elemento o elemento cênico que representa o fogo que é também essa proteção essa conquista essa força masculina essa força de de ir em frente de conquistar então são músicas mais fortes mais convictas para se utilizar com essas capas aqui as sotaque sotaque pivôs operando o sotaque o sotaque agora o e Baila pra mim, que é um canto pra ti Vida na, baila pra mim Baila pra mim, que é um canto pra ti Baila pra mim, que é um canto pra ti